A morte e a vida estão no poder da língua e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Repete comigo, morte, maldição, vida, bênção, estão no poder da língua. Com todo o respeito que você tem pela pessoa que está do seu lado, mostra a língua para ela e fala o problema está aqui, olha. Escute bem, você determina sobre as crianças o que elas vão ser amanhã com a sua língua. Deixa eu passar para vocês uma visão que Deus me deu. Eu faço sempre isso porque quando Deus dá uma visão, ela fica gravada no nosso coração, nós temos que passar. Não existem palavras perdidas. Toda palavra que sai da nossa boca, ela está na região espiritual, toda. Desde o dia que você falou a primeira vez a palavra papá mamã, começou a ser gravada na região espiritual. Deus me mostrou uma visão, uma boca de uma pessoa. Do lado de fora da boca, dois seres espirituais com duas redinhas, que o nome dessas redinhas chama puçá. É aquelas que usa para caçar borboleta, chama puçá. Então as palavras saíam daquela boca como se fossem borboletas. Aí de vez em quando esse ser do lado de cá pegava algumas, de vez em quando esse aqui pegava outras. O que eles faziam? Esse ser que era o Espírito Santo, pegava aquelas, levava para o céu, entrava numa fábrica. Aquelas palavras eram matéria-prima. Ele entrava na fábrica, pegava aquela palavra, transformava em produto acabado, devolvia para a pessoa que falou. O outro ser era o diabo, que pegava aquelas palavras que ele pegou, levava para o inferno, para uma fábrica, pegava aquilo como matéria-prima e transformava em produto do inferno e devolvia para quem? Para a pessoa. Isso significa que toda palavra de bênção que saiu da sua boca, o Espírito Santo usou e transformou em produto acabado para você mesmo. E toda palavra de maldição que saiu da sua boca, Satanás está usando para trazer um produto. Por isso que Provérbios 18, 21 diz assim, Aqueles que a amam, comerão do seu fruto. Agora, essas crianças que chegam, será que elas foram amaldiçoadas? Por palavras? Na escola. Olha o ambiente que elas chegam na escola. Professor revoltado com o governo. Professor revoltado com o salário dele. Aí chegam aquelas crianças, coitadas, não sabem nada, mas estão lá endemoniadas até a cabeça. Começam a aprontar de tudo. O que o professor vai falar para elas? Mais maldição. Mais maldição. Mais sentença. Mas pastor, é um professor. Vamos voltar no primeiro ponto. Mas é uma? Autoridade. Autoridade. Toda autoridade que lança uma sentença, pega. Porque é uma sentença de? Autoridade. Quem é que pode mudar as sentenças das autoridades? Quem tem? Autoridade. Nós, igreja, temos autoridade para mudar as sentenças. Oh, aleluia. E as babás? Por favor, não temos nada quanto o povo do norte. Eu sei que tem muita gente aqui descendente de lá. Mas as empregadas de modo geral, não estou falando da empregada crente. As empregadas de modo geral que trabalham nas casas, cuidando de crianças. Que herança eles estão trazendo? Se você analisar a vida dessas empregadas, a maioria delas ou fugiu, porque os pais aprontaram, empregadas que foram violentadas pelos pais, juradas de morte, ou que cometeram adultério e fugiram, agora vem para cá e vão cuidar de quem? Dos filhos. E fica a maior parte do tempo com os filhos dentro de casa. Passando o quê? A herança espiritual. Oh, Jesus, dá graça. Aí ele vai para a igreja, a criança. Entra na igreja. Ai, pastor, que bom. Espera aí, eu não contei a história ainda. Professor da criança. Não vocês, amém? Aqueles que não vieram. Eu já expliquei, vocês não têm problemas. Só quem não veio aqui que tem problemas. Professor que vai cuidar das crianças. De preferência, normalmente, nas igrejas, a maioria é mulher, ou não? Amém. Brigou com o marido em casa? Nunca passou por cura, nem por libertação. Não tem a menor ideia se existe demônio, se não existe demônio. Aliás, não quer nem saber. Aí chega essa criança, cheia desses problemas que eu falei. Ela que vai cuidar. O que ela vai passar? O que a igreja poderia fazer, não pode, porque a pessoa que vai fazer isso, não está em condições de fazer. Eu sei que tem pastores aqui. Pastores, em nome de Jesus, qualquer pessoa para cuidar de criança tem que primeiro ser curada e liberta. Porque para curar e libertar crianças, eu preciso estar curado e liberto. Porque eu vou colocar minhas mãos sobre a cabeça da criança. E quando eu colocar minhas mãos sobre a cabeça da criança, para começar a ministrar, o que eu vou passar pelas minhas mãos? O que eu tenho. Escute bem. Segredo espiritual. Cabeça, autoridade. Mãos, transferência de poder. Por isso que a Bíblia fala de ir impor as mãos. Quando você impõe as mãos, você está transferindo algo que você tem. Aonde? Na cabeça. Que é? A autoridade. Agora aquela mãe, aquela professora, está com espírito de rebelião, brigou com o marido. Espírito de rebelião pegou nela. Ela está aqui toda rebelde. Ela vai impor as mãos sobre as crianças que vêm cheias de problemas. O que ela está passando para a criança? Benção ou maldição? Mais maldição. Deu para entender o que eu estou falando? Por isso, quem quer trabalhar com criança, precisa passar por cura e libertação primeiro. Vou pedir mais uma coisa para os pastores que estão aqui, pelo menos. Por favor, acabe com esse negócio de orar com todo mundo na igreja e falar assim, agora um põe a mão sobre o outro. Para com isso imediatamente. Porque você não sabe quem está lá dentro. Ou você nem passa pela tua cabeça que os satanistas já estão entrando dentro das igrejas disfarçadamente. Ou você nem passa pela tua cabeça que a forma de eles transmitirem o que eles têm é pelas mãos. E que eles entram no meio do povo e ficam pôndo a mão na cabeça das pessoas. E os pastores estão lá na frente, abençoam um ao outro. Meu irmão, não deixa ninguém pôr a mão na tua cabeça se você não conhece. Se você conhecer a pessoa e souber dos frutos, deixa pôr a mão. Mas se não, não deixa não. Porque quem põe a mão está transferindo algo para a sua cabeça que é a tua autoridade. Isso vale para as crianças. Em nome de Jesus. Amém?